Os pais contaram que a pior cena da vida deles foi presenciada no dia 31 de março. A única filha de 17 anos deitada no chão da escola e com boa parte do corpo queimada. Quando eu cheguei ela estava deitada no chão, de bruxos no chão, com a face esquerda para o chão. E aí eu falei com ela e ela gritava de dor. E quando ela ouviu a minha voz ela, mãe, mãe, assim, ela naquele momento eu não consigo imaginar dor que ela estava sentindo. Ela gritava muito, ela gritava muito, aquilo som abriu os meus pés, meu mundo desabou. Eu cheguei perto dela, mãe dela já estava lá e já fui direto fazendo oração por ela, conversando com ela e ela gritava muito, borrava como eu costumo dizer. Eu pedia para que matasse ela, porque ela não estava mais suportando dor. O pai chora ao falar sobre o atentado que a jovem sofreu e pensar no tratamento, tão lento e doloroso, o faz sofrer. Estava muito, mas muito inchada. Assim, é até estranho o pai falar isso, mas o rosto da minha filha estava monstruoso. Foi a primeira vez que eles falaram sobre o assunto com uma emissora de TV. Eles preferiram não mostrar o rosto para expor a filha o mínimo possível. Ela tem demonstrado já um estado psicológico bastante afetado, né? Ela fala assim, não vejo a hora de sair daqui. Aí eu gostaria de voltar para a escola, mas eu não vou voltar, não vou sair mais para a rua. Aí a psicóloga perguntou, mas por que? Por mais que minha mãe tenha dito que ela vai estar presa, eu não sei quem está aí fora para fazer mal para mim. Passados os 18 dias, a mãe da jovem diz que está um pouco mais tranquila. Ela sabe que uma longa jornada espera e garante que ela e a filha vão vencer juntas todas as batalhas. Em alguns momentos, sim, no chover, você chora, deixa sair tudo isso, se renova. E aí quando eu vou para a visita com ela, é só maravilha. Tanto que assim, na nossa última visita, estava bem sonorentinha e tal, mas assim, teve um momento que a gente ficou se olhando por vários segundos assim, sabe? Só se olhando, só se olhando. Então assim, esses momentos são maravilhosos. A estudante ainda não foi ouvida pela Polícia Civil por conta do Estado de Saúde. O depoimento será acolhido assim que ela deixar a UTI. Quanto a criminosa, o promotor de justiça a denunciou por tentativa de homicídio com três qualificadoras. Por motivo torpe, fútil e por terem possibilitado a defesa da vítima. O Ministério Público pediu ainda que a vítima seja indenizada pela agressora pelos danos materiais e morais. Iremos cuidar das ações civis, sejam elas de reparação material, sejam aquelas de reparação de dano estético, dano funcional, que a família tanto vai necessitar para a reinserção dela no ambiente escolar e no decorrer também da sua vida normal, seja com cirurgias plásticas, seja com cirurgias funcionais, reparadoras. O advogado da família disse que em parceria a uma escola de direitos humanos, estão começando um projeto de reeducação na escola em que aconteceu o crime. A intenção é evitar novos casos, já que segundo ele, existem denúncias que a agressora teria ameaçado outras alunas. Pessoas ou menores, adolescentes, que estão com receio de depor e que no momento oportuno já foi passado o nome para a delegada. A delegada está investigando o caso de outras ameaças anteriores a essa, tendo em vista que o fato é que é uma agressora recorrente. De forma admirável, quando perguntado sobre a agressora, o pai e a mãe da vítima disseram que não querem vingança e não vão guardar rancor. Querem a justiça, sim, mas que principalmente a suspeita possa se recuperar. E se fosse minha filha? E se eu fosse esse pai? Que tipo de energia eu estaria precisando e querendo receber, né? Ela precisa muito de que Deus tenha misericórdia da alma dela também, entendeu? Materialmente, eu quero que tudo seja feito para que ela pague cada centavo do que ela precisa pagar, óbvio, tá? Mas assim, espiritualmente, eu espero que um dia ela possa se redimir. Música 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 Música